Recentemente, eu descobri um novo vício pra minha vida, speedrun. Isso começou com o Cuphead, eu joguei o Cuphead inteiro e tal. Aí eu bloguei no YouTube e apareceu o Cuphead Speedrun 1 hora e 3 minutos, sei lá. Eu fiquei tipo, mano, não é possível que alguém consiga fazer speedrun nesse jogo. Eu fiquei tipo, impressionado assim, tá ligado? Eu comecei a procurar mais sobre speedrun e tal. Até que eu fui no twitch.tv e eu achei o streamer que hoje é praticamente o meu streamer favorito. Eu não assisto tanto ele porque ele não tá jogando os jogos que eu gosto, assim, hoje em dia. Mas eu gosto muito dele, que é o Distortion 2. Ele é um streamer gringo, ele faz speedrun de Dark Souls. E ele tava fazendo speedrun de Cuphead, velho. Ele chegou a pegar o recorde mundial, mas ele foi ultrapassado. Cara, foi muito divertido, eu assisti ele tipo 6 horas por dia, era muito legal ver as streams dele, mano. E eu fui pegando cada vez mais gosto pro speedrun e quando ele começou a jogar uns jogos que eu não gostava muito. Tipo, ele começou a fazer speedrun de Getting Over It. E começou a ficar meio chato, cara. Tipo, esse jogo é muito agoniante de assistir speedrun. O cara ficava resetando toda hora. Então eu fui procurando outros speedruns pra assistir. E até tem uma comunidade no Twitch que é de speedrun. E lá eu vejo, tipo, todo dia eu vejo alguém pra assistir assim. Eu descubro uns bagulhos muito da hora. Mas esses dias eu tava vendo as speedruns de Sonic Adventure DX, né. E eu descobri que tem uma speedrun bem curtinha que dá pra fazer desse Sonic. Que é a história do Super Sonic do Sonic Adventure DX. Que ela é muito curta. O recorde mundial dela é de 3 minutos e 23. É bem curto. E eu tentei. Deu vontade. Eu tinha o jogo baixado aqui. Eu tentei fazer speedrun antes aqui. Deu um trabalho do cacete. Tive que baixar um monte de programa. Tive que baixar uns timers, né. Que speedrun usa timer pra você. Calcular a porra do seu tempo. Os speeds e tal. Baixei tudo. Consegui instalar tudo aí. Foi meio complicado. Mas deu. Tá a minha primeira speedrun. Então, é lógico. Mano, foi muito confuso. Eu tava bem bugado com a questão do programa. Mas pretendo fazer outras aí no futuro. Enfim, uma leve curiosidade. Espero que gostem aí. E fiquem com o vídeo. Bom. Eu tô com o auto speedrun. O timer, na verdade. Configurado, praticamente. E a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente instalou. Eu instalei. Um save file que deixa o jogo 100%. Que a gente vai fazer. Uma run da coisa do Super Sonic. Né, velho. Então, vamos dar play aqui. Fica off no Steam. Porque sei lá. Fora assim. E a primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai estudar. A gente vai estudar o jogo. É bem curtinho. O world record. É 3 minutos e 30. Eu acho. 3 minutos e 20. É bem curtinho. Se eu terminar em 5 minutos. Eu já fico em 18º. Que é bem legal. E a gente primeiro vai estudar. Primeiro. Pera aí. Que o Windows Explorer. Tá me fudendo aqui. Aí. Primeiro eu vou dar uma olhada. No que o record mundial faz. Ele joga muito bem, na verdade. Se você dar uma olhada. Olha isso. Ele é realmente muito rápido. Ele. Ou o nome. Sonic the Hedgehog. Ele vai realmente bem rápido. Você pode ver. Ele fica usando o Spin Dash. Tipo, infinitamente. Ele vai muito rápido. Eu diria. Tipo, isso é bem rápido. Mas eu tenho que ver, né. O que a gente tem que fazer. Isso aí. A gente pode pular as cutscenes. E a gente tem que ir lá naquela. Na Esmeralda, né. Depois a gente tem que ir aí. E a gente sobe essa escadinha duas vezes. Eu acho. E a gente vê essas duas cutscenes. Ok. Aí. Tem o Sonic muito louco aí. Aí ele se mata. Eu vi isso. Que é pra você voltar mais rápido. Pro lugar que você tem que ir. Senão não vai ter loading e tal. Você só volta. Aí ele desce ali. E depois ele vai pro mestrou. Ele vai pro... Mano. Ele vai pra esse carrinho muito rápido, velho. Ele vai pra esse carrinho muito rápido. Eu vou deixar full screen. Eu acho que a qualidade foi um pouquinho melhor. Aí começa a luta contra o Kale já. Então tipo, é bem... Bem fácil na verdade. Não vai ser tão difícil. Ou seja, como eu nunca fiz uma speedrun na minha vida. Eu vou ter que fazer anotações. Por mais que seja muito curto e muito fácil isso daqui. Eu vou fazer anotações que vai ser o quê? Primeiro a gente vai ter que ir na caverninha, né? Na cave. Pra subir pra Angel Island. Que ele corre pra lá, pra lá, pra lá. E chega na Angel Island. Ele vai um pouco lá pra direita da Angel Island. Cave. Angel Island. Right. Eu escrevo as coisas em inglês, tá? Eu tenho que ir um pouquinho pra direita, basicamente. Daí que acontece a cutscene. Aí depois a gente só segue pra escada duas vezes. Daí a gente se mata. Depois a gente desce, né? Essa porrinha aí. E depois... A gente vai pro carrinho. Car. E aí começa a luta contra o Chaos. Que eu não sei direito se ele tem algum segredo. Eu não quero colocar o som dele. Que ele é russo. Nada contra. Mas é muito confuso, olha isso. Aí começa a luta. E ele só vai pulando. Ele só vai pulando. Pula, pula. Pula. Bom. Coisas pro Super Sonic, na verdade. Como você pode ver. Ele corre pro primeiro coisinha ali. Primeiro o Speed coisinha ali. Essa luta é meio difícil de estudar. Porque eu nem lembro como é a luta direito. Então é tipo, meio whatever estudar ela. Mas eu nem lembro como que você dá hit nele, na real. Tipo, ele dá hit muito rápido. Eu não sei se tem uma manha pra fazer isso. Eu acho que não. Aí nasce esse bichão feio aí. E tem duas... Duas vezes pra matar ele. Aí ele cai numa coisinha. Ele sempre cai nesse coisinha, ó. Ele sempre cai em cima do coisinha. Aí depois tem a segunda forma dele. Eu acho que não tem muito segredo. Só vai cair nos bagulhos ali. E ele vai pulando. Só que tem que ir esquivando de uns ataques. Eu percebi isso, hein? Deve ser um pouquinho mais difícil. Então, na nossa coisinha aqui. No nosso Speed Car. A gente vai adicionar algumas coisas. Tá tocando a música do jogo. Vai se foder. É, isso aqui é o save com o Super Sonic. Você pode ver que o Super Sonic está ali. Então, perfeito. Eu não entendo o porquê. Mas o Sonic é um ponto de interrogação. Se fosse ponto de interrogação e o nome também fosse ponto de interrogação. Você fica, nossa, quem será esse? Aí você vê que é o Super Sonic assim. Aí ia fazer um pouquinho de sentido. Mas por que que é um ponto de interrogação Super Sonic? O Super Sonic é um ponto de interrogação. Eu não sei dizer. Nunca vou entender. Bom, tá tudo configurado. Como você pode ver aqui. Tudo claramente pronto. Eita porra, pausei o jogo. Pra gente tentar. Eu já configurei os botões aqui. Já sei como que eu posso fazer. E, mano, tá muito perfeito, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. A gente começa com um tal tempo. Quando? Eu não lembro. Calma. A gente começa com um tal tempo. Quando a tela fica preta na seleção de personagem. Bom, só lembrando que a gente só vai estudar primeiro. A gente só vai tentar. Nada muito impressionante. Vamos tentar. Calma, não começa ainda o bagulho. Agora começa, velho. Mostra na tela, eu sei. Mano, por algum motivo não começou. Ai, que saco, velho. Eu já vou ter que resetar isso. Não, mano. Como isso aqui é só um treino. Vamos ver o que vai dar, velho. E o jogo tá muito alto, cara. Eu preciso abaixar, mas vai pausar o jogo. Pera aí. Eu consigo abaixar com os botões aqui do meu computador. Eu devia ter pulado essa cutscene. Tá bom. Eu sou um espécimo speedrunner. Já perdi muito tempo, aparentemente. Eu devia ter pulado essa cutscene também. Eu não estou indo rápido. Isso é confirmado. Bom, a gente tem que ir muito louco. Muito louco. Como que gira? Como que... Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. A gente tem muito tempo ainda. Relaxa, relaxa, relaxa. Dá pra pegar, tipo... Sei lá, quinto lugar. Vamos lá, vamos lá. Aí a gente vai, tipo, correndo muito rápido. Ó, aqui dá pra correr rápido, mano. Dá pra seguir essa estratégia do... Do coisinha dele, ó. Aí, tipo, a gente vem aqui, 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 aqui. Aí... Mano, esse aqui é meio trick, velho. Tipo... Ai, a ponte fica aqui. Mano, eu não vou usar o bagulho aqui. Me desculpe. Eu não vou usar o bagulho aqui. Porque, meu Deus do céu, né? O... O circulozinho. E, mano, eu pedi pra ele se matar. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Velho, que ódio, cara. Tipo, eu achei que já ia ser a cutscene ali. Bom, a gente tem que ir até essa pedra aqui, mais ou menos. Um pouquinho antes da pedra. Ai, cara, se a câmera funcionasse... Esse que assusta nesse jogo, velho. Olha o medo do ser humano. É um pouquinho pra cá, será? É pra cá. Meu, não é pra cá, não. Meu, cadê o Knuckles? Eu fui enganado, velho. Cara! Não, vamos procurar ele aqui, né? Eles ficam mais na ponta, eu acho. Mano, what the fuck? Ah, tá aqui, velho. Nossa, tem que chegar muito perto. Tá bom, vai. Vamos pular, pular, pular. E agora? Ai, meu Deus. Ai! Eu já tinha que ter dado speeder. Peraí, peraí, peraí. Speed, speed, speed. Aí. 2x10, hein, mano? Nossa, tá bem demais. Aí. Passa! Ah! Pausei o jogo. A gente vem correndo, muito louco. Ai, não trava, não trava. Aí. Beleza. Aí, passa isso aí, passa isso aí, passa isso aí. A gente vai pra frente com tudo. Passa! Não quero saber esses caos aí. Meu, começou atrás, velho. Como assim? Ai, lagou meu jogo. What the fuck? Que isso é o Sonic? Mano, não era pra ter isso tudo de CG, mas tudo bem. Aí a gente chega aqui, beleza. Beleza, tamo bem, tamo bem, tamo bem. Eu tenho que dar speeder. Aí. Pronto. Aí, tamo bem. Tamo bem demais, velho. What the fuck? Bom, Sonic, wake up. Acorda aí, caraca. Acorda, acorda. Beleza. E agora? O que a gente faz? Ai, a gente se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata, se mata. Se matou, se matou, se matou. Tamo bem, tamo bem, tamo bem. Beleza, morremos. Não, errei, errei, errei. Tem que descer no bagulho aqui. Uh, desci, desci, desci. Aí a gente corre pra cá e a gente vai no kart. Meu, cadê eu? Beleza, beleza. Tamo bem demais. Nossa, what the fuck? Aí eu kart e a gente dá speed. Aí, pronto. Ah, meu Deus do céu. Passa, 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 passa. Aí. Beleza, agora começa a luta. Eu não sei como que vai ser a luta, essa luta eu não lembro, assim. Tipo, mano, eu tô deixando o mouse na tela, mil desculpas, assim. Eu não sei porque que pego o meu mouse, vou ter que tirar essa opção. É bem fácil, na verdade. Passa, eu não quero ver o big, velho. Nas próximas não vai ter o mouse. Eu acho que eu vou tirar aqui no OBS. Enfim, vamos lá. É o que importa. Perfect chaos. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, cai aqui. Ai, droga. Já errei, já errei. Pula. Mano, eu não lembro como pula. Aí, lembrei. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Meu, não dá o dash, velho. Meu, ele atira. What? Meu, achei que só os dois atirava. Velho, fudeu, fudeu. Fudeu muito, mano. Não, tamo chegando, tamo chegando. Nossa, era pra eu estar bem mais rápido. What the fuck? Aí, deu dano? Ah, eu tenho que dar o home attack. Beleza. É bem fácil, é bem fácil. Aí a gente vai cair de novo. Cai, 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 cai. Cadê? Meu Deus, mano. Malento o jogo que tá fazendo eu perder tempo. Aí, beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tamo bem, tamo bem. Ai, ai, ai. Uh, consegui. Nossa. Nossa, nossa. Tamo indo bem, tamo indo bem, tamo indo bem. Olha, já tamo chegando. Meu Deus do céu. Não. Aí, nossa. Cheguei, matei, matei, matei. Beleza, agora tem mais um, eu acho, do Kale. Vamos lá, vamos lá, matar ele. A gente tem que cair no coisinha. Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caralho, o speedrun é muito legal, cara. Tô on fire aqui. Essa música. Do-do-do-do-do-do-do-do-do. No, no, no. Much longer. No, no, no. We'll let it go. Aí chega. Ué, ué, ué. Nossa, isso foi muito rápido. Meu Deus. Aí, dá o speed, dá o speed, dá o speed. Aí. Kale, os quatro minutos, hein, mano. Nossa senhora, tô on fire, velho. Aí, agora eu tenho o que, os dois? Vai ter umas cgs aqui. Vai cg, cg, cg. Aí ele renasce, assim, tipo, do mesmo jeito. Não sei porque é chamado de que, os dois? Me parece a mesma coisa. Meu Deus. Eu tava me comunicando, velho. Ah, não. Já perdi tempo aqui. Eu, nossa, cara, que vacilo. Ai, meu Deus, ele atira muito. Não. Não. Ah, corre, Sonic. Meu Deus, mano. Não, para, velho. Ah, é só eu dar o home attack, quando eu levar o ataque, velho. What the fuck? É, beleza, estamos de boas. É um bom conhecimento. Aí, atacamos. Beleza, estamos bem, estamos bem, estamos bem. Estamos quase acabando, estamos quase acabando. Eu já vou pegar 21º lugar, eu acho, mano. Nossa, eu sou incrível, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai logo, caralho. Vai, corre, corre, corre. Nossa, velho. Você pega muita velocidade com isso. Ai. O cara, ele não faz isso na run. Tipo, ele não vai nos coisinhas. Mas eu acho que é bom, cara. Ah. Beleza, estamos bem. Não. Não. Eu não acredito que isso pode acontecer, cara. Não. Eu levei dano, cara. Meu Deus, meu Deus. Tá bom, vamos tentar de novo. Ai, droga. Ele não começou correndo. Ah, velho, nem foda. Nossa, agora eu tô on fire, velho. Eu tô muito rápido. Não ataque. Ai, velho. Ai, velho. Caralho, mano. É muito difícil. Que isso? Eu perdi as argolinhas. Tava tudo encaminhado, velho. Eu não sabia que eu perdi as argolinhas. O cara no recorde mundial não perdeu. Por quê? Porque ele é bom. Mano, eu não acredito, velho. Essa run aqui tá morta, velho. Eu vou perder muito tempo, mas eu ainda consigo terminar em nove minutos, eu acho. Ah, cara. Eu não sabia que ele se destransformava. Cara, a música some, né? Na segunda parte dele. Que saco. Mas agora dá pra terminar. É de boas. É de boas. Eu que vacilei um pouco. Um pouquinho só. Nem tempo. Mas ainda dá pra pegar um recorde mundial, velho. Eu confio em mim mesmo. Nossa, isso aqui dá pra ir muito rápido. Ah, velho. Oh, saco. Dá o home ataque. Porra, cara. Vai se foder, velho. Ah, mano. Vai, 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 vai. Pelo... Vai tomar no cu, cara. Eu vou ter que treinar essa luta. Não tem como. Eu já vou morrer esse pá, velho. Vou ter que pegar a argolinha agora. Cara, que saco, velho. Não... Essas bolinhas de fogo que ele taca é muito difícil, velho. Tipo, cara, é muito difícil as bolinhas de fogo que ele taca, velho. Ah, vai dar o seu cozinho, porra. Ah, tem que pegar a argolinha, mano. Meu Deus, eu não peguei uma, velho. What the fuck? Vai, vai, vai. Nem fuder. Foda-se, 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 foda-se. E por algum motivo, eu parei a porra do meu speeder, mas não tinha parado. Enfim. Bom, eu vou treinar essa luta aqui. Já parei o speeder. E vamos lá, né? Pra próxima, né, mano? Cara, eu não acredito que eu tomei isso, tipo. Velho, eu errei dois ataques nele. Eu acho que eu perdi de novo, mano. Foda-se na puta! Saco, cara! Morri. Morreu só. Morri. Olha, eu ia acertar, velho. Eu... Eu matei. Tá. Ah, tá. Ah, tá! Tipo, a primeira luta é muito fácil. É, tipo, muito fácil. É só ir correndo pra frente. Depois fica impossível, assim. Bom, chegamos na bosta do quê? Os dois. Vamos mostrar aqui o que que tá acontecendo. Filha do uma pu... Eu vou ver, na verdade. Eu não vou ficar sofrendo aqui. Fora, se eu não consigo pausar essa bosta, velho. É, bom. Eu vou dar exit game aqui. E a gente vai tentar outra. Mas primeiro eu vou ver como que esse cara aqui... Esse cara aqui consegue fazer essa porra desse Chaos, mano. Eu vou dar uma estudada aqui. Tem uma coisa que eu quero comentar sobre isso aqui. O que esse cara faz e como ele ataca. Olha isso. Ele dá um pulinho antes do Sonic subir, que corta muito mais tempo. Olha isso. Ele, um pouquinho... No comecinho, ele dá um pulinho, ó. Você ouviu o controle dele? Vou colocar de novo. Viu? Ele dá um pulinho. E agora eu vou ver o Second Chaos. Bom, eu espero que vocês tenham entendido como que é a Speed Run, digamos assim. Vocês já sabem, né? A gente tem que ir primeiro na ilha e tal. E, enfim. A gente vai tentar de novo. Vamos tentar bater o nosso tempo. É, vamos lá. Vai começar daqui a pouco. Pera aí. Aí. Vou pular essa cutscene. Pera aí. Eu não posso relaxar. Eu tô gravando o vídeo. Eu fico bem relaxado gravando o vídeo. Mas eu tenho que ir rápido. A gente vai tentar ir rápido nessa. Bem, realmente bem rápido. Vamos ver. Nossa Senhora. Eu fui realmente muito rápido. Caralho. Eu não esperava que eu consiga acertar isso. Certo? Ah, eu não posso fazer isso. É. Eu sei que, tipo, o Sonic buga quando ele faz essa merda aí. Ele sobe na parede. Não é que que eu olho. Bom. Aí eu sei que a gente vai ter que vir pra cá um pouquinho antes dessa pedra. Ai, meu Deus. Eu já quase morri, velho. Se não tivesse ali o bagulho. Então tá bom. Tá bom. Eu tenho medo de dar o coisa aqui. Talvez eu devesse treinar isso. Eu sei que é mais pra cá não é o bagulho. Beleza. Aí agora a gente pula. Aí eu já cheguei na ilha da direita. Ai. Consegui. Ó. Já consegui um gold. O que que é o gold? O gold é quando você salva muito tempo da sua run anterior, sabe? Cara. Que, velho? Onde é que eu tô, cara? O Sonic tava virado completamente errado ali, velho. Porra. Aí tem, tipo... Ai, tem mais duas cutscenes. Beleza. Tipo, o Sonic ele tá virado pra outro lado, mano. Que merda. Ah, tio. Porra, é essa, mano? Beleza. Que? Não era pra vir aqui? Que? O que? Como assim, mano? Não era pra vir aqui? Meu Deus. Eu não sabia disso não, velho. Ah, eu já tô perdendo tempo ali praticamente. Não, eu não tô perdendo. Eu vou salvar tempo, lógico. Mas é que isso aqui eu fui inútil da última vez. Nossa, velho. Eu não sabia que tinha que ir ali, mano. Ai, que saco, mano. Mas tudo bem, tudo bem. É que aqui a gente... O máximo que a gente ia salvar o tempo era nesses dois, né? Aí a gente tem que se matar. Se matar, se matar. Beleza. Morreu. Hip. Hip Sonic. GG. Agora a gente vai no kart. No kart. É, a gente desce. Ai, eu jurava que não era pra descer aqui, mano. Fiquei tão calado. Aí a gente pula aqui. Ai, meu Deus do céu. A gente vem pra cá. Vem, vem, vem. Aí. Pronto. E aí? Aí no kart a gente dá um coisinha. Beleza. Conseguimos o gold no kart. É lógico. E vamos passar aqui. E agora a gente vai tentar matar o Chaos. Vamos lá. A gente chegou aqui em dois minutos. Como você pode ver. Vamos tentar matar o Chaos. Agora o Chaos 1 dá pra matar bem rápido. O Chaos 2 eu nem sei se eu consigo matar ainda, velho. Provavelmente eu vou ficar muito puto. Mas eu vou tentar. Vamos lá. A gente tem que matar o Perfect Chaos 1. Ah, eu não consegui pegar aqui o bagulho. É, isso foi um vacilo meio chato, na verdade. Mas vamos lá. Aqui não precisa... Mano. Ah, eu não consegui fazer o bagulho que o cara faz. Eu nem sei se eu vou tentar fazer isso, na verdade. Ele dá um pulinho antes, assim. Que corta muito tempo. Mas eu não sei fazer isso, cara. Desculpa. Talvez eu treine depois do Soran aqui. Fazer esse pulinho. Que salva realmente muito tempo. Mas vamos lá. Essa aqui é meio chata ainda, velho. Eu odeio essa parte. Tipo, esse mapa aqui. Ah, eu não consegui fazer o bagulho de novo. Eu não sei se tem que apertar esse botão ou se é outro cara. Mas, tipo, ele aperta bem no comecinho. Ele dá um pulão, assim, pra cima e ataca o cérebro do Chaos. Enfim, vamos lá. Só mais quatro hits. Bora, bora, bora. Ah, velho. O Sonic vacila às vezes, hein, mano. Eu não quero andar muito pra esquerda. Eu só quero andar reto. Aí, aqui dá pra andar reto de boss. Eu não sei se eu tenho que dar o Spin Dash ou o Home Attack ali. Não sei o que tem que fazer. Ai, Perfect Kills 1. Acabou. Beleza. 3 minutos e 12. Matei o Perfect Kills 1. Agora a gente só matar o 2. Vamos ver. O recorde mundial já passou. O recorde mundial é 3 minutos e 22. O cara é um deus, assim. Mas, vamos lá. A gente vai tentar matar essa porrinha aí. É só pegar aqui o bagulho. Eu tô pegando bastante argolinha, velho. Porque eu não sei se vai dar, não. Vai ser real. Nossa, velho. Eu vim pelo pior caminho, mano. Mas, deu ainda. Nossa. Peraças a Deus, deu, cara. Eu esqueço desses ataques, velho. E tem um ataque que é do Kamehameha ainda pela boca. Que é horrível, mano. Moleque, aquele ataque é horrível. Enfim. Tamo indo, tamo indo. Tamo voando aqui, velho. Vai dar 4 minutos já. É, meu Deus. Vamos lá. Pula. 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 Ai, velho. Eu sabia. Ai, me acertou 3 vezes. Que isso. Que os caralho. Olha isso, mano. O cara é um desgraçado, velho. Acho que pegou, acho que pegou. Ai, velho. Não pegou, cara. Porra, mano. Não acredito, velho. O pior disso é que é muito difícil manter e sobreviver nas próximas duas. Porque eu tenho 23 argolinhas, velho. Cara, ele tacou bem no canto que eu tava, velho. O Kamehamehachi. Que saco, mano. Olha, eu perco muita argolinha, cara. Bom, eu tenho que fazer isso aqui perfeito. Nossa, eu quase fui direto no furacão, velho. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Faz um tempinho legal. Vamos mostrar uma na tela? Não. Graças a Deus. Mas essa aqui só. Só essa aqui, velho. Só mais essa aqui, velho. Esse... Ah, esse mapa aqui é de boas. GG. GG. Deixa eu o play. Moleque, se isso acertar em mim. Ah, tá. Vai, vai, vai. GG. 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 Aí. GG. Quando o timer dele acabar, eu tiro o bagulho. Ah, não. Já era pra não ter ido. Ah, droga, mano. Mais 5 minutos e... 8. 5 minutos e 8. Bom, foi o meu melhor tempo. Eu ia ficar em 18º lugar, velho. Com isso aqui, com essa merda que eu fiz, eu ia ficar em 18º lugar. Não, nem isso. Que, mano. Eu ia ficar em 19º. Eu não sei o que que eu consigo pegar, assim. Qual o melhor tempo que eu consigo pegar. Não sei se eu consigo ficar, tipo, top 10. Eu realmente não sei. Eu realmente não sei. Porque, tipo, eu tenho que dominar muita coisa ainda. Mas se você parar pra pensar, eu tive muitos erros, né? Realmente muitos erros. Tipo, muitos erros, realmente. E eu vou tentar de novo, porque isso aqui é viciante. Mas eu não vou colocar minhas outras tentativas nesse vídeo, porque senão vai ficar realmente gigante. Já ficou até grande, já. A real é que speedrun é um bagulho muito viciante. Você tenta uma vez, você sempre tenta pegar o tempo melhor possível. E, cara, você não para, velho. Você fica, tipo, umas 3 horas fazendo, tipo. Ia ser uma speedrun curta, que eu acho bem mais legal. Tô pensando em fazer speedrun de outras coisas. De outros jogos, não necessariamente de Sonic. Tem um monte de Pokémon aí, que eu achei muito legal. Que é curtinho também. A categoria é bem legal. Tem várias categorias. Eu vejo no speedrun.com. Eu fiz mais dessa categoria aí do Supersonic. Da história do Supersonic. O melhor tempo que eu consegui, eu acho que foi 4 minutos e 8. E é isso. Provavelmente eu vou tentar pegar o recorde mundial. Não sei se isso é possível. Na verdade, é bem difícil. Eu teria que treinar muito. Mas, cara, é tão viciante que provavelmente eu vou treinar o suficiente pra conseguir pegar, velho. O recorde mundial, aliás, tem alguns erros. Ele leva um hit do que os dois. É o tipo que os dois não é perfeito o dele. Ele leva um hit ali e perde um pouquinho de tempo. Então, se eu fizer o mesmo que ele fez e não levar hit desse aí. Eu provavelmente salvo um segundo e passo ele. E fico em primeiro lugar. Sei lá. Só pra ser legal. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo. Não, não é curiosidade. Speedrun é algo bem legal. Tô assistindo bastante. E pretendo fazer algumas bastante também. E é isso. É nóis. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.